Aê, que RDC é? Pode botar pra gente mais Natan Cedês, Natan Cedês Alô galera que gosta de paredão, bateu a botar no chão, gosta mesmo é de forró Danço um forró, curto um faieiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão, hoje eu tô louco pra cantir o porrazão Louco, louco, louco de montão, a galera vai dançar comigo esse refrão Natan Cedês Natan Cedês Aê, que RDC é? Pode botar pra gente mais Alô galera que gosta de paredão, bateu a botar no chão, gosta mesmo é de forró Danço um forró, curto um faieiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão, hoje eu tô louco pra cantir o porrazão Louco, louco, louco de montão, a galera vai dançar comigo esse refrão Natan Cedês 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 Natan Cedês